E começou hoje o pagamento do PIS-PASEP para idosos acima de 70 anos. A repórter Michele Bacelari está ao vivo na Agência Central da Caixa Econômica Federal de Arassatuba. Boa tarde, Michele. Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, André. Boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Olha só, André, o Everson Turion vai mostrar que está bastante movimentado. A gente está aqui desde as 11 horas da manhã e já tinha bastante gente, viu? Bastante gente aí que está nessa categoria, mais de 70 anos de idade. Esperando aí para receber o seu benefício. E eu vou conversar agora com o gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Arassatuba. Boa tarde, Tiago. Fala para a gente, quem se enquadra então para receber esse benefício? Boa tarde. São os trabalhadores que fizeram adesão ao programa do PIS entre 1971 e outubro de 1988. Então, esses trabalhadores estão sacando agora as cotas, né? Nesse primeiro momento a gente está liberando as cotas para os trabalhadores que têm mais de 70 anos de idade. nesse calendário. E a partir de novembro aí tem mais pessoas enquadradas? A partir de novembro começam a liberação para os aposentados, que ainda não sacaram. E a partir de dezembro para as pessoas com mais de 65 mulheres, desculpa, 65 mulheres e 62 homens. Fala para a gente, Tiago, o que tem que trazer, como é que faz para retirar, sacar o benefício? É, para retirar com valores até 3 mil reais, cartão cidadão e a senha nas casas lotéricas, terminais de alto atendimento das agências e na própria agência, nas agências da Caixa. Acima desse valor, portando o documento de identidade, nas agências, no guichê de Caixa. Fala para a gente, quem não tem conta na Caixa, não tem problema, esse dinheiro pode ser transferido também? É, para quem tem conta já recebeu, inclusive, né? E para quem não tem conta, a gente pode fazer a transferência sem custo nenhum. Reforçando, Tiago, a gente viu que a movimentação é grande, que tem gente lá na porta, os funcionários estão atendendo o pessoal para fazer uma triagem aí. É importante ficar atento para ninguém cair em golpe. A gente sabe que o pessoal, os golpistas estão de olho nos idosos aí, para não cair em golpe e ver se a pessoa trabalha mesmo no banco. Isso, muito bem lembrado. É muito importante pedir ajuda, informação somente para os funcionários devidamente identificados, tá? Isso é muito importante. Obrigada, Tiago, pelas informações. E olha só, André, o pessoal também não precisa ficar aí apressado. A gente sabe que dinheiro a mais dá aquela ansiedade, mas o benefício vai ficar disponível para o contribuinte até junho do ano que vem. Então, ainda dá tempo, né? Até junho do ano que vem para sacar, não precisa enfrentar tanta fila assim, é só ter um pouquinho de paciência. É com você.